Eu tenho 77 anos, eu trabalho como engenheiro agrônomo e eu andei várias vezes na Itália para fazer visite turística e visite tecnica, mas eu falava o italiano de um modo muito esvalhado. Assim, no ano passado, eu fiz o curso de Silvano Formentin e agora estou falando o italiano muito melhor, davvero. Eu sou muito obrigado a Silvano e a sua equipe que me ajudaram muito nesse caminho para chegar aqui. Obrigado a todos.